Olá! Eu vou falar sobre a Váquina e eu vou te dar uma boa saudade. Ora, a Vágia, e teo queis de lágrimas, isso, você precisa de as mesmas na cabeça. Abre a igreja, e que é assim. Abre o bem, que é assim. Abre o bem, que é assim. Abre o bem, que não é assim. Abre o bem, que é assim. Abre o bem, que é assim. Abre o bem, que é assim. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 9. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 13. 14. 14. 15. 16. 16. Eu vou usar o sistema queqico. Eu vou usar o sistema queqico. Abre-tá-tá-tá-tá. Abre-tá-tá-tá. Abre-tá-tá-tá. Abre-tá-tá-tá-tá. Abre-tá-tá.